Mas eu acho que vocês não pensaram nos pais, vocês nem em nenhum momento elas abordaram o quanto o pai fica avulso na gravidez, o homem, o homem sofreu, porque quer, não é verdade, existe uma pressão social das mães, é back to back, eu e você, você vai falar qualquer atitude, eu vou te falar como que você pode fazer pra participar, vamos lá, debate, debate, o judeu contra a atriz, o pai, quando o filho nasce, já existe uma pressão na promátrica, porque as enfermeiras falam que você não sabe cuidar, tanto o pai quanto a mãe, foi o meu marido que deu o primeiro banho na maternidade, tá bom, mas é um caso atípico, querida, você é empoderada, é aquele casado com a Fernanda Lima, ele é tão radical, Rodrigo Lindo, Rodrigo Lindo e Fernanda Linda, é o casal perfeito, eu faço crochê, o meu, meu é muito lindo, segundo, segundo, vai, vamos para o segundo embaixo, mas não confiam na competência masculina para a criança, Então, eu acho que tem mulheres que confiam, a maioria, mas tem uma mulherada que não abre muito espaço, assim, não é, é o mínimo, só pra fazer, o cara tem que fazer, o cara tem que fazer, só ele querer, então assim, eu conheço, se alguém chegar pra ele e falar assim, ah, acho que eu não confio em você como mãe, eu vou dar uma voadora na pessoa, eu vou seguir em frente, agora se eu deixar me abalar por um comentário que alguém falou na maternidade, Você sabe que eu conheço, que eu tenho uma amiga que ela não deixava ele fazer, ela criticava, eu falava, meu, deixa ele fazer do jeito dele, porque eu acho assim, tem uma mulherada que já tá, a maioria já tá nessa, meu, tem que entrar, vai fazer a parte dele, mas tem mulheres que elas ficam querendo dominar a situação inteira, eu entendo o controle, mas é uma minoria, eu acho, mas tem, Rodrigo Lindo, ele é cozinheiro, ele é brincadíssimo, Rodrigo Lindo, Rodrigo Lindo, Rodrigo Lindo, é uma, é fake aqui, é uma invenção, é uma invenção, eu acho que eles são bem reais, sabia, eu confio, é uma invenção da humanidade, é uma pressão para nós homens, é uma pressão para nós homens, ele é um marketing, ele gosta, ele ele, ele é um estilo, ele corta lenha, ele corta lenha numa tacada só, vou te falar, a Fernanda ainda é uma baita mulher incrível, que merece um cara a altura, então eu acredito que eles são realmente muito, muito, é verdade, ela é uma mulher podona, falou a casta superior, não, Não, ela é, ela realmente é, porque além de tudo ela é gata daquele jeito, é uma mulher inteligente pra caramba, fala uma coisa, o que você acha da família, maravilhosa, 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 são lindas, ô Thaís, me fala uma coisa, o que você acha das pessoas, isso aí gente, só tem, gente, isso aí é só na Fátima Bernardes, na vida, não tem, na verdade ela cospe na cara do Rodrigo todo dia, E aí